O que é o Café Caipira? O Café Caipira A sertaneja do gosto da dupla Jackson Giovanni A gente vai estar falando do trabalho deles Dos projetos novos Dos projetos que já se passaram DVDs, CDs E a gente tem uma longa história de amizade E vocês vão gostar Não sai daí Vou fazer o meu breve intervalo comercial O meu primeiro E eu volto já já Rapidinho Muito bem, estamos de volta Aqui hoje mais uma vez Trazendo grandes nomes da música sertaneja Do estádio Mato Grosso Do Brasil e do mundo Você que nos acompanha pela internet O nosso canal no Youtube Do programa Café Caipira Até o nosso site Fica pronto, está em desenvolvimento Mas muito em breve Se Deus quiser Estaremos com o site bem desenvolvido Para você estar acessando Assistindo aos programas Que a gente estará apresentando aqui Pela TV Rondon SBT Todos os sábados Das 8 às 9 horas da manhã Hoje, convidados especiais Meus amigos Jackson e Giovanni Bom dia, Jackson Bom dia, Giovanni Bom dia, Caixão Tudo bom? Bom dia Antes de mais nada Agradecer a presença de vocês Vocês são grandes amigos Antes de formarem dupla E para mim é um prazer É difícil falar Pelo tempo que a gente trabalha com música Difícil achar um inimigo Vai que tem, né? É, né? Até então não temos não Muito obrigado pelo carinho E a presença de vocês aqui Bom dia Bom dia, bom dia A gente que agradece a você, Caixão Uma pessoa, esse comunicador Tão bacana e tão profissional Que você se transformou, né? Naquela época você não fazia esses trabalhos E hoje você está muito falado Em todo o nosso estado aí Cachorrão, lá do Café Caipira E hoje, né? Com esse programa de TV Que está tendo muita audiência aí, né? O pessoal está assistindo mesmo É um projeto novo, né? É um projeto novo Como eu brinco, é um filho novo É E para nós é um prazer que está você aqui, rapaz Hoje, esse dia maravilhoso Olha que dia bonito, rapaz Pois é, amanhã de sabadão Sol, céu estrelado, né? É, bom demais, rapaz Tem uma estrela bem grande Ele chama Sol Que está rimando bem no meu rosto E aí, Jackson, beleza? Beleza, cachorrão Com o gogó afiado Cantar muita moda boa, hein? Vamos fazer Prazer em pensar No programa Café Caipira Ele já secou esse trem aí, pô Ele já secou tudo esse trem Na verdade, é a terceira viagem Que eu vou lá buscar água E a sede Eu ia lá você colocar uma pinga aí, né? A próxima vez que eu vi aqui, cachorrão Tem que fazer um chimarrão também É, bicho, Maria No primeiro programa pediram o tereré E no segundo programa não dei conta Eu prometi no terceiro Cumpri, tá aqui a garrafa com o tereré Agora você quer chimarrão Agora ele vai encher o varanda Eu pedi uma coisa fácil Pinga, pô Tá certo Meu amigo Christian Bom dia, Christian Bom dia E aí, meu jovem Pronto, afiado aí Pra tocar uma gaita, não Daquele jeito Então vamos ouvir moda? Bora e bora Agora a gente fala Telefone de contato Fala lá, manda um abraço Pro nosso amigo Cacá Né, Cacá? Cacá tá assistindo nós aí Tá assistindo nós aí Nosso empresário, Cacá Abraço, meu irmão Vamos começar com o quê? Qual o pé direito Que nós vamos começar? Vamos começar O que você acha? Pé de um aí Ah, não sei Pedaço de minha vida? Pode ser, ué Pode ser, então vamos lá Vamos fazer em mim mesmo? Vim mesmo Vamos lá Eu vou tomar um tereré aqui Pode ser, não Tá aí, Jacques Saint-Giovanni Pedaço de minha vida Alô, madame Bom demais Aumenta o volume da TV Vale a pena, hein Segura a sabonete Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida E eu cantarei só pra você És um pedacinho de minha vida O rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver de santo e recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaços de minha vida Fazendo meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Quando eu crescer Eu quero tocar gaita Igual esse menino aqui Vai demorar um pouquinho pra crescer, né? Oxe! Aô, gaiteiro rechonado, menino No rádio está tocando essa melodia E a ti eu ofereço de coração Se eu estiver de santo e recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaços de minha vida Razão do meu padecer Serai sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque a minha voz Vai sempre ouvirá Oi, né? Não tem oi aí, né, rapaz? É, se não tem Eu pedi pra ele afiar a garganta Não é que ele afiou, né, amor? Já foi no doze, já, né? E aí já começa juntando a porteira dos outros, já Gente, você que está ligando a sua televisão agora Vocês estão sintonizando aqui pela TV Rondon SBT Esse é o nosso programa Café Caipira Todos os sábados Aqui, das oito às nove da manhã Tocando aí os grandes noves Tocando os grandes sucessos da música sertaneja Com os grandes noves da música sertaneja Agradecer mais uma vez a presença de Jackson e Giovanni Telefone de contato Opa! Quem quiser contratar, ajudar duas famílias Quase três, né? Porque, né? Só tô boa, né? Só tô boa, né? É! Então quem quiser contratar a Jackson e Giovanni É só ligar no telefone 6599326000 Repetindo 6599326000 Falar com o Cacá É muito interessante falar o código 65 Como a TV Rondon já está em expansão De transmissão Vários municípios via satélite Então tem região sul No caso de Primavera do Leste A gente passa em Primavera do Leste Daí é meia meia Então de repente a pessoa tenta ligar E não consegue É, justamente Porque não é nem por Por mal intenção Nem por má intenção É automático A pessoa mora no município meia meia Em vez de escar meia cinco Esca meia meia E você não pode errar, né? Eu quero falar com o Giovanni Essa voz Bosta E o telefone de contato Não pode errar Você tem que entrar o Caixinha A maquininha Ai, ai E aí pessoal Preparando o projeto Como é que está a história aí da Eu já estou ouvindo umas modas novas Aí na parada Pois é, rapaz Começou a dar uma inspiração Aí na minha cabeça Aí do tempo pra cá Comecei a escrever algumas coisas E o Jackson também Então A gente está com um projeto Agora Todos os CDs que a gente gravou Foram quatro CDs Todos tiveram algumas regravações, né? Então esse próximo CD Que a gente vai estar gravando Não vai ter nenhuma regravação Então são Bacana Muitas músicas inéditas Digo Podemos dizer pela nossa experiência Que você gravar um trabalho novo Sem alguma regravação Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem Porque não é fácil Porque na verdade A gente não tem como adivinhar A aceitação do público, né? Você faz um trabalho com muito carinho E muitas vezes as pessoas não compreendem Ou não sabem Não tem o conhecimento Do artista Do compositor Que luta pra ter o seu trabalho Reconhecido Concluindo o que você está falando Porque alguns anos atrás Vamos dizer assim Seis, sete anos atrás Gravar um CD Falar Rapaz, vocês não são conhecidos Você tem que regravar a música Porque daí a melodia já é conhecida Já é aprovada Mas é... A gente vai errando Só errando pra aprender, né? Tem que tentar, né? É E graças a Deus eu tenho um parceiro Muita gente boa Meu irmãozão mesmo Que a gente nunca teve nenhuma discussão Nunca... Eu já sei quantos anos tem a dupla Mas a dupla tem... Não tem um pouquinho mais Desses quatro anos aí, né? Tem seis anos já Se a gente está junto, né? Nós cantando Morando aqui em Cuiabá Juntos aqui Juntos assim Na mesma casa Dividindo o aluguel Só o aluguel Pelo amor de Deus Hoje a gente está separado Tem que ser cúmplice É um casamento, né? Na realidade, né? Mais que um casamento O Giovanni também Completando aí Não vamos rasgar a seda não Mas o Giovanni é uma pessoa maravilhosa Pessoa humilde Boa de se dar Pessoa que... É uma técnica Fabulosa Conhecimento de música Então a gente aprende A gente aprende junto Eu aprendo muito com eles Está entendendo? Então é assim que vai começar Girar a dupla, né? A gente brinca bastante Mas na verdade No meio sertanejo As duplas sertanejas É um casamento, cara Eu acho que na verdade É até mais complicado Porque envolve muitas... Muito mais coisas, né? Com ideias, projetos Você pensa em fazer sucesso E às vezes... Às vezes o pessoal fala assim Ah, tem dupla de irmãos Irmãos para dar certo Eu acho que não penso por aí, não Acho que o importante é Que nem vocês Já estão trabalhando há algum tempo Já se conheciam E se conheceram, né? Mais ainda Através de um amigo em comum E hoje está aí Trabalhando, né? É, hoje a dupla na verdade Está em pé e está acontecendo Primeiramente por uma pessoa Chama-se Lucas Dalponte Lucas Dalponte Da cidade de Sapezão Menino bom Abraçou Até inclusive quero mandar um abraço Para ele Com certeza vai assistir o programa Apostou tudo, né? Apostou tudo na gente, né? E hoje com essa parceria aí com o Kaká Então estão juntando... Será que ele não vai comigo na lotérica Ele vai apostar uma mega cena? Certo? É o que você estava falando antes Posso contar uma história rapidinho? Rapidinho, vamos lá Vamos lá É, conversando com o César César e Paulinho Lucas do Rio Verde no show Certo Aí eu falei, cara Qual que é a fórmula? Ele falou, meu irmão A fórmula é não desistir Cada música que você grava Com uma dupla e larga do seu parceiro Aquela música é um filho Que se largou no mundo Então não vai prestar nunca Certo Então segue Segue em diante E tem que ouvir a voz da experiência, né? Ali já está na beira da varanda Faz hora, né? É, ali sim, né? Vamos de outra Agora eu vou ficar curioso de vocês Eu não vou pedir mais, não Cachorrão, essa aqui é do primeiro CD Essa foi menos? É, mais uns seis anos já Tudo isso? É Vamos lá Já que seja vã Desculpas É, só cantar por meia hora É, só cantar por meia hora Esquece o passado Esquece o passado Acende as desculpas E leva pra cama O guarda na praça A luz da varanda A luz da varanda Cidade pequena Nós dois irmãosadas No fim de semana Cidade pequena Nós dois irmãosadas No fim de semana É, mas parabéns Realmente Realmente É, mas parabéns